Toda a minha vida é fado Pássaro negro, negro flado A durma com a noite ao meu lado Volta no fim do mundo Pássaro negro, negro flado A durma com a noite ao meu lado E volta no fim do mundo Pássaro sem nenhum feito Tão perdido pelo jeito Das tuas mãos devairadas O meu corpo de mil desejos Alimenta-se de beijos Em cansadas madrugadas O meu corpo de mil desejos Alimenta-se de beijos Em cansadas madrugadas Tenho rogos de quimera É tão escura a primavera Como as asas que me cobrem Fado negro, meu queixo Tão dorido de ciúme Tão seco de tanta fome Ai, fado negro, meu queixo Tão dorido de ciúme Tão seco de tanta fome Fado negro, meu queixo Tão dorido de ciúme Tão seco de tanta fome Fado negro, meu queixo Tão seco de tanta fome